E também tem artista aqui na Feicon, que é o Vitor Dombrova, que faz um trabalho muito bonito a partir de fotografia. Ele desenvolve telas como esta aqui. Parece uma pintura de verdade, né? Sim, realmente. Isso daí eu fotografo a pessoa, tiro 12 poses, um estilo bem clássico, bem bonito. Daí você vai escolher a melhor. Da melhor, eu transporto pra tela. É um presente inesquecível. Olha, pra fazer com a família, até mesmo pra quem quer ter uma foto como esta, que parece uma tela. É um presente marcante, principalmente dura, assim, pro resto da vida. É uma ótima lembrança, né? E eu vou passar preço pra vocês. Olha, uma tela como esta, de 50 por 60, eu falo tela porque parece uma tela, três parcelas de 220 reais, vem com a moldura, assim, bonita. A pessoa ainda pode escolher a moldura dentro do que você tem, né? E esta tela maior aqui, 60 por 80, três parcelinhas apenas de 280 reais. Fica bonito, impressiona a família, fica feliz. Qual o telefone, Vitor? O telefone é 2613274. E o endereço, Avenida Neide Carvalho de Arruda, 1130, Cinto de América. Se você quiser fazer um trabalho como este, dá uma ligadinha pro Vitor, né, Vitor? Isso. Viu só? Venha.